Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E o seguinte, eu estou trazendo pra vocês agora um vídeo que saiu recente lá do canal do Voicemakers. Eu peço mais uma vez desculpa pra vocês, galera, porque realmente a minha vida fora do YouTube está bem corrida. Por isso eu estou demorando pra trazer até certos vídeos pra vocês, beleza? Bom, bora ver qual é esse vídeo aí. Eles estão trazendo o Saitama vs Todo Mundo. Bora ver essa animação que eles fizeram, cara. As animações que os Voicemakers estavam fazendo é muito legal, é muito bem produzido. E é muito hilário as dublades que eles fazem das animações, cara. Então eu quero ver como é que vai ser o Saitama enfrentando todos os outros heróis que a gente conhece aí, como no mundo do Dragon Ball. Pelo menos pelo que eu vi ali na thumbnail, tinha até o Dr. Manhattan também. E, cara, vai ser louco o bagulho. Eu quero ver como é que vai ser esse negócio aí. Bora! Lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Greetings, a poderosa Black Shark. Tá aí pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, em esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não bora perder muito tempo. Bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Eu tô até vendo que isso é um comercial. Os amigos não morrem com um ataque só. É doido, é? Mestre, já tá arrumado? Sai, Jorginho! Sai da frente! Tá atrapalhando o meu tiro! Mestre, o torneio é já, já! O senhor tá arrumado? Oi, Genos! O senhor tá arrumado pro torneio? Ah, tô... Vou entrar, então! O quê? Não, não, não! O senhor está pelado? Eu já vi o senhor pelado. Ah, é? No dia da mulher mosquito. Mestre, por que não tá arrumado? Vai zoar o rolê. A galera vai meter o estouro na gente. Ah, é que eu perdi as horas no World of Tanks. Pesquisando, pesquisando. World of Tanks é um jogo gratuito para PC, com mais de 100 milhões de jogadores no mundo. Sabia, eu tô até esperando por isso já. O jogo é de batalha de tanques e tem uma grande inspiração e fundamento histórico para criar os tanques de guerra de forma mais autêntica e fiel à realidade. Caraca, maneiro, mano. É por isso que eu te acho chato às vezes. Não posso nem te falar de um bagulho legal do World of Tanks patrocinando o vídeo que você já vai pesquisando. Como eu vou fazer propaganda assim, doido? Perdão, mestre. Pode falar. O estouro é todo seu. Eba! Olha, além disso que você falou, o jogo possui mais de 550 tanques de guerra. Tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias. É uma variedade imensa. Você pode sair dirigindo por campos abertos, escalar montanhas, se esconder em florestas, enfim, são mais de 40 mapas. Você ganha experiência no jogo e aí pode modificar e fazer upgrades no seu tanque de guerra. Olha só que legal. Mestre! Quando foi que o senhor se vestiu? Ah, enquanto eu estava falando, você não viu? Oxe! Enfim, gente, para de me atrapalhar, porque é isso? Caraca, mano. Nem prestei atenção nisso também. O jogo possui um servidor local, ou seja, você pode jogar com o mínimo de pinho possível no Brasil. Então, baixe agora mesmo com o... Link na descrição? Calma, vou guardar isso para o final. Ah, não. Após baixar, durante o registro, utilize o código TANKTASTIC para ganhar 7 dias de conta premium, 500 de gold e o tanque de guerra T-127. Baixe agora mesmo. Link na... É agora? Link na... Sim, Gênus. Link na descrição. 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 Chegamos no rolê. E ela... Não esquece, mestre. O vencedor do torneio... Dá até o Mega Man, mano. Eu vou meter o estouro naquele cara ali. Tá bom. Eu vou para esse outro lado. Você não verá o fim deste dia. Eu vou lhe matar. E depois eu vou atrás de Zeus. Zeus! Pelo bem do plano terreno, você vai levar um fatality. Cacete! Eu sou o Matrix. E nessa luta eu escolhi que eu irei... Caramba! É o Homem-Ovo! Você está preso, vagabundo! O princípio da alquimia é a troca equivalente. Se eu quero que me deem o micro-ondas, então eu preciso dar uma surra nesse cara. Caramba! Já era, já perdeu. Não é tão cabeludo. Quem você está chamando de anão? Nossa senhora! E eu achava que eu era careca. Na sua cabeça parece uma bola de sinuca. Nada contra. Eu acho o cara as carecas bem fodas. Faça toda uma imponência, saca? Bruce Willis, Vin Diesel, pai do Chris. E o The Rock? Pensa num cara musculoso. Aposto que todo o carisma e força dele é reflexo daquela careca lisinha. Ah, também tem aquele cara daquela página. O GUR de ter hétero. Aquele que faz um filme do coração dele, que está zoado e tal. Aí ele tem que fazer umas sacanagens para ficar vivo. Esse filme é muito bom, inclusive. Eu morro de rir quando ele pega uma escopeta e enfia no... Ué? Você acabou com a camisa do Voicemakers que eu estava usando por baixo. Cara... Que filho da pu... Eu amo o Voicemakers. Ah, nossa. Aí foi vacilo mesmo. É, foi um puta de um vacilo mesmo. Aí, por que meu sangue está branco? Não vai dizer que é a censura. Ai, meu Deus, eu estou sendo censurado. Mãe, olha aqui. Eu estou sendo censurado pelo YouTube. Mas não tinha uma outra cor para usar para essa censura, não? Sei lá, um verde. Um roxo. Tá, que eu ia ficar parecendo um alienígena, mas... Branco? Branco pode passar a impressão de... Sabe? Quando você está solteiro, em uma quarentena, sozinho no quarto. Cala a boca. Você fala demais, amigo. Esse é o meu charme. E as garotas adoram. Aí, será que o gosto do sangue muda quando ele está censurado? Deixa eu ver. Putz... Que gosto de pôr... Olá, né? Tudo bem? Eu estou criando o cupom grátis para concorrer a descontos exclusivos no mercado aqui perto. Poderia me passar o seu nome? Caramba, desconto de quanto? 60% de desconto. Caramba, coloca meu nome aí. É Saitama. Saitama, né? Certo. Caraca. E agora? Idiota. Na verdade, eu estava mentindo. Falei que precisava do nome dele para usar no cupom de desconto. Mas eu estou escrevendo em um pedaço do Death Note. Por cima do cupom. Na moral, cara, esse personagem é muito bolado. Esperar. Hum. Ué, por que você olha tanto para o relógio? Me dá logo esse cupom aí. Ah, isso? É porque... Eu venci. Venceu. Meu Deus. Ai, ai, ai. Deu uma caída na minha pressão aqui. Nossa. Isso é doido, é? Que porra é essa? Como é que o Death Note... O Death Note morreu? O Death Note morreu. O homem do soco único. Fico feliz que possamos resolver isso de igual para igual. É uma honra, Kakashi. O Ninja Sacana. Estou pronto. Vamos nessa. Pois bem. Vamos. Caraca, está maneiro. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Coroi. Vamos de novo. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Você até parece que consegue ver o que eu vou botar. Você também. Eu estou vendo isso aí. Ah, tá. Hum. Hum. Pedra, papel, tesoura. 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 Pera aí. Pedra... Papel, tesoura. Pedra. Eu só reparei agora. Venci. Ha. É que você colocou tesoura e eu pedra. Caramba, você é muito... azul. Esta minha cor é consequência do acidente quando jovem. Você tá pelado também é consequência do acidente? Não. Eu me desprendi das amarras sociais dos seres humanos. Não vejo a necessidade de me vestir. A não ser para não constranger as pessoas. Detalhe esse, que não dou a mínima importância. Caraca, igualzinho. Muito parecido. Vou falar que é igual não, mas é parecido. Viu que ele fica vendo... Peraí. Lembrou a voz do Guilherme Bliggs. Falando bem... Bem baixinho. Caraca. Tem o bigolinho aí. Muito legal. Lamento. Eu lamento bem mais. Mas e aí? Tá pronto pra competição? Competir que é mais forte é desnecessário. Você é apenas um homem. Eu já transcendi esta forma. Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal podem se dizer que ocorreram. Mas você, Saitama, você é só um homem. O homem mais forte do mundo. Não representa ameaça maior pra mim do que o cupim mais forte, Saitama. Nossa. Ah. Tá. Então não faz mal testar, né? Fala eu. Se isso vale trazer alguma satisfação, pois bem. Mas evidencio que esta forma... Chega desse blá blá blá. Que papo complicado. Vamos logo. Tem promoção no mercadinho e eu não quero perder. Também estou a finzão de ganhar um micro-ondas. Certamente estou pronto. Ih, rapaz. Eu aprendi a me reconstruir há muito tempo atrás. Já você, acredito que não tem este poder. Gente... Para! Eu estou sentindo uma dormência aqui. É impossível. Um ser humano não deveria ser capaz disso. Você parece controlar o seu corpo em níveis moleculares. Nível o quê? Vocês são tipo uma dupla sertaneja? Somos irmãos. Tipo Zezé de Cão e Luciano? Zinhoso em Chester. Não. Até que sim. Só que seria Dindil, Chester e Samuel. Somos sertanejo? Fala tu, Sam. Credo. Aí. Ouvi dizer que tu é casca grossa, hein? Mas a real é que... Meu irmão, já peitamos tanta coisa nessa vida que tu nem assusta. Fala tu, Sam. Pois é. Já foi demônio. Vampiro. Lobisomem. Chupacu. Anjos. Curupira. Curupira? Ué. Não? Sei lá. Enfim. Essa belezinha aqui, ó. Só não mata cinco bichos feios na criação. De resto, tá sentando o dedo em geral. Fala tu, Sam. Essa é braba. Ah, tá. A história tem aqui. Ai. Ei. Isso aí é soft? Doeu. Té, doeu, né? Seu escrituras que ela não mata, então, Sam. Sim. Sim. Lota aí no dinheiro do papai. Lota aí no dinheiro do papai. Isso. É. É. Isso aí. Bora. Atrás do puto com o divoso que é melhor. Fala tu. Olha esse maluco. Cara, todo mundo mesmo, mano. Fica a cabeça desse cara. Aí. Nem me deixou terminar a ofensa, quase. Ei. Você destruiu a minha roupa sexy. Nossa. Aqui é na raça, meu irmão. Que cara chato. Té, doida. E aí, tá pronto, bigodudo? Vamos de competição de soco? Escanor não irá competir com ninguém. Pois Escanor não precisa aprovar nada. Então, você tá desistindo? Escanor não desiste. Apenas administra bem as suas prioridades. Eu acho que você tá amarelando. Escanor não amarela. É o amarelo que fica da cor de Escanor. Escanor não cai no soco. Não sou tolo de tropeçar em algo tão ínfimo. Então sai fora daqui, meu irmão. Escanor fica onde ele quiser. Então fica aí. Escanor irá sair deste lugar. Apenas para contrariar sua ordem. Pois Escanor não obedece a ninguém. Ai, meu Deus. Então, você veio pelo micro-ondas, né? Sim, sim. Tamo aí, né? Pra competir, socar todo mundo. Entendi. Mas, pô, eu vou te falar uma parada, cara. Eu acho um monte de necessário isso aí, tá ligado? Galera fica brigando por besteira, mano. Tinha forma melhor de resolver isso, não? Pode crer. Mas, ué, então você não vai brigar comigo, não? Tá maluco, cara? Depois do que eu vi tu fazendo aí? Pô, eu só é pobre. Não sou burro, não. É complicado mesmo, doido. Peraí, então você também é pobre? Rapaz, eu tô tão sem grana que se algum dia um assaltante achar dinheiro na minha carteira, eu divido com ele. Caraca, doido. É tipo isso mesmo. Peraí, sabe que quando eu era mais jovem eu tinha um uniforme igualzinho o teu? Nesse tecido mais vagabundinho e tal. Ah, legal. Então você nunca foi todo coladinho assim? É, isso aqui foi só bastante tempo depois. Muita pesquisa com costureira, muito dedo furado com agulha. Coisa horrível. Sem falar no preço dos materiais. Tive que juntar minhas moedas pra poder fazer um bonito desse. E eu, que tô juntando minhas moedas até hoje. Legal. Seu pobre é foda. A gente é bem parecido, hein, doido? Pois é, né? Aí, me diz uma coisa. A sua namorada morreu também? Não, na real não. Não, eu não tenho namorada. Oh. É. Aí, te falar uma parada, cara. Me passa teu número. Eu passo na sua casa depois pra comer uma lasanha de micro-ondas. Opa, beleza. Pega aí, é 9979. Você ouça desafiar o lado sombrio. Então, você selou o seu destino. Bom. Eu vou te mandar pra sociedade das almas. Banca! Eu finalmente sou o Hokage. Tô certo. Olá, jovem. Qual o nome da sua mãe? Ué. Oi, eu sou o Goku. Oi, Goku. Eu sou o Saitama. Oi, Saitama. Ouvi dizer que você é um adversário bom de briga. E já que estamos nessa competição, não vejo jeito melhor, já que tudo pode ser resolvido na base da porrada. Que filosofia estranha. Mas entendo. Pois bem, Saitama. Dê seu melhor golpe. Ah, eu acho melhor não. Não seja tímido. Eu aguento. Ah, eu realmente acho melhor não. Então dá seu golpe forte. Não aguenta. Não sei, agora eu tô em dúvida. Soco mais ou menos sério. Porra. Eita. Sabia que não devia ter... Oi, Saitama. Esse soco foi muito forte. Você é demais. Caramba. Você também é bem forte. É que eu treino bastante. Esse foi o seu soco mais forte? Não, eu acho que eu consigo fazer mais forte, mas não quero exagerar. Ah, que isso. Manda ver, vai. Ok. Soco sério singular. Caraca. Nossa. Caramba. Isso foi incrível. Eu que o diga. Tô gostando de ver, hein. E aí, você tem mais? Acho que tô encontrando um oponente à altura. Agora eu tô empolgado. Sério mortalmente sério. Soco sério. Super sério. Porra. Já era. Caraca, pior que essa animação aí... Tá igual, mané. O... O... O Boris ali aparecendo ali. Parece o Goku, por causa do cabelo grande. Ok. Agora esse doeu um bocadinho. Meu irmão, você é brabo. Mas tem uma ideia melhor pra decidir quem é mais forte. Ideia melhor que cair na porrada sem motivo algum? Qual é? Aí! Não entorta a mão, não. Tá usando o hack que eu tô vendo. Eu tô sendo justo aqui. Nem vem. Você que tá levantando o puto pelo aí. Caraca, mano. Nossa. Caraca, mano. Opa, Genos. Rapaziada, deu uma pausa. Como é que foi aí? Porra. Mestre. Eu consegui vencer ele. Show. Bora tomar um suco enquanto isso. Ah. Tá. Beleza. Cara, na moral. Eu gostei muito dessa animação aí. Ficou muito engraçado aí. Cara, personagem. Mano. Ele botou... Não vou dizer que foi todo mundo. Eu sei que não foi todo mundo. Mas botou mais do que eu achava que teria. Né? Teve o Bleach aí. Teve... Claro, o Goku já esperava e tal. Enfim. Mas, pô. Apareceu até os irmãos do Inchester, cara. Eu não esperava por essa. Na moral. Cara, ficou muito maneiro, cara. Tá de parabéns aí. Essa animação do Voicemaker tá muito maneira, cara. Olha, eu acho muito legal quando eles fazem a dublagem e as animações que eles fazem muito bem. Muitos, o link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição do vídeo pra vocês ir lá acompanhar também. Caso vocês não tenham visto lá. Deixar o like pros caras também que eles merecem, beleza? E, é claro, se vocês gostaram do meu react, deixa aí nos comentários. Sugestões também de outros vídeos também. Não só do Voicemaker, mas também de outros canais, beleza? Não se preocupem que eu sei que vocês pediram a saga do Sexta-feira 13, por exemplo. Da parte 3, beleza? Que eu já estarei trazendo. E tem muitos outros vídeos aí, cara, que eu sei que vocês estão pedindo. Só peço que vocês venham ter um pouquinho de paciência, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeo do Negão. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. E valeu-a! Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que... São haters o suficiente... Para não gostar do Negão. Querem mijar minha faca? Exatamente. Valeu-a! Obrigado por assistir!